Música Música Fofoqueira Fofoqueira Passa o dia na janela Cuidando da vida alheia Faladeira, matostela Fofoqueira Eu quero lançar também, amigo O pele de puta A Índia vai precisar de uma puta Pra ser a cara da marca Eu pensei em tu Pele de puta Vai ser tudo Vamos ganhar milhões Música Tchau, 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 tchau Tchau Tchau, tchau, tchau